Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Angélica do canal Arquitetura Abandonada. Estamos aqui em Santa Maria e vamos contar pra vocês a história do clube Caixeiral Santamariense. E eu gostaria de pedir pra vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho pra toda semana receber nossos vídeos, ok? Deixe os comentários. Abraço pessoal, agora, para a vinheta! Aqui no canal Arquitetura Abandonada, estamos no centro da cidade de Santa Maria, mostrando a fachada do antigo clube Caixeiral da cidade. E ao lado está o antigo Banco da Província, que vai ser objeto de um vídeo específico, e que hoje sedia uma agência da Caixa Econômica Federal. Estamos no centro histórico da cidade de Santa Maria. O clube Caixeiral está fechado, fechado desde 2018, quando caiu o telhado, né? Ele foi interditado pela prefeitura, e ainda não pôde ser reaberto, porque não foi concluída a reforma. Estamos em 2020, já fazem um ano e meio que ele permanece fechado. Hoje, na frente do prédio, ela está tomada por moradores de rua, que residem naquele espaço, né? A gente está olhando o clube Caixeiral. A história dele está associada às profissões dos caixeiros viajantes do final do século XIX, né? E ele tem uma história bem representativa na história da cidade. Toda a história do clube Caixeiral, e dos clubes caixeirais em geral, vai estar no decorrer do vídeo. Aqui ao lado nós observamos o prédio, o antigo Staperinho, ícone da cidade. E ao lado, o antigo casarão do doutor Astrogílio César de Azevedo, né? Que era onde funciona hoje um museu. Nós vamos visitar o prédio e fazer um vídeo específico no futuro. Mas hoje vamos mostrar a fachada externa do clube Caixeiral de Santa Maria. O antigo clube Caixeiral, tem muita poluição visual aqui na frente. Mas é possível observar bem os detalhes e as características do prédio. No estilo neocláfico tradicional, né? Para o período da época em que ele foi construído. Muitos carnavais aqui, muitos bairros, muitas atividades. Dos clubes tradicionais do comércio na época do início do século, início do século XX, final do século XX, final do século XIX, né? Até a metade do século XX eles foram muito ativos. Depois entraram em declínio. A história dos clubes caixeirais no estado do Rio Grande do Sul surgiram em decorrência da defesa da classe dos caixeiros viajantes que buscavam conquistar o dia de descanso o descanso aos sábados e aos domingos, né? Então as associações de caixeiros viajantes pelo estado se reuniram e formaram clubes que depois desenvolveram a sua sede, né? Na história do Rio Grande do Sul os principais clubes caixeirais surgiram entre 1879 e 1890 São 12 clubes no estado Pelotas, em Porto Alegre, em Bagé, em Livramento na cidade de Aguarão, aqui em Santa Maria Alegre, em São Gabriel, Rio Grande, Cachoeira do Sul e Uruguaiana, em São Cepé Então eles surgiram na busca da defesa dos direitos trabalhistas dos caixeiros viajantes da categoria deles que buscavam os dias de descanso, né? aos sábados e aos domingos o clube caixeiral de Santa Maria foi fundado em 1986 a história vai estar no decorrer do vídeo e o prédio este prédio que nós estamos mostrando é de 1926 a conclusão dele foi em 1926 desde então ele passou a funcionar aqui ele teve sedes em outros lugares na cidade desde a sua fundação até a chegada em definitivo neste local que é um ponto central e que vai estar descrita no decorrer desse vídeo uma característica importante é que esse prédio não era um prédio esquina hoje ele está na esquina da rua 24 horas antiga rua 24 horas da cidade que é a rua Alberto Pasqualino na rua antes da construção do edifício Taperim ao lado dele existia um casarão que com a construção do edifício Taperim foi demolido e aí então esse prédio se tornou de esquina isso só em 1950 é uma história bem interessante o clube Cachiral de Santa Maria está fechado desde 2018 em função de ter desabado uma parte do telhado da sua estrutura funcionava aqui um restaurante de bastante movimento que foi fechado todo o prédio está inteiro ditado uma característica deste clube e também de outros clubes desses formatos é que eles têm poucos sócios hoje muitos dos sócios são remitos não pagam mais mensalidades e eles têm muitas dificuldades na sua manutenção uma pena porque é um patrimônio que acaba se deteriorando sem que se consiga as entidades consigam manter a sua fiel estrutura outra característica importante que na pesquisa descobrimos é que o clube Cachiral de Santa Maria tem uma sede campestre localizado nos arredores da cidade que é uma característica interessante que nós desconhecemos aqui no canal Arquitultura Abandonada no centro da cidade de Santa Maria mostramos as nuances do quase centenário Clube Cachiral Santa Maria aqui é visto e é finito no centro da cidade Tchau, tchau. Tchau. Tchau.